Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador premiado. E nesse vídeo eu vou te revelar todo o segredo por trás desse aplicativo. Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas se ele realmente funciona e se é mesmo possível ter resultados apenas avaliando as grandes marcas como ele promete. Inclusive, gente, no final desse vídeo eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com vocês. Se você não prestar atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar ao longo desse vídeo, corre o risco de você cair num golpe e ficar num prejuízo enorme, tá? Então fica ligadinho aqui e presta atenção a todos os detalhes até o final do vídeo, combinado? Mas para começar, gente, eu já vou te adiantar que o avaliador premiado é vendido somente através do site oficial, tá? Que inclusive eu deixei o link aqui embaixo na descrição para você conferir lá depois desse vídeo. Aí você vai entrar no site, você vai efetuar sua compra, preencher seus dados, preencher o seu e-mail e aí você vai receber todo o passo a passo lá no seu e-mail, tá? Então espera aí uns minutinhos que assim que o pagamento for confirmado, você já recebe tudo certinho lá no seu e-mail. Como se cadastrar, cadastrar conta bancária, como você faz seu saque, então tudo bem certinho para não ter erro, tá? E, gente, pode ficar tranquilo, tá? É muito simples, você recebe o passo a passo aí para não ter erro, mas é muito simples. O aplicativo também é muito intuitivo de utilizar. E, afinal, o que é o avaliador premiado, né? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você escutou falar em algum lugar, algum influenciador, enfim, em alguma rede social. Então você já sabe aí mais ou menos como funciona, né? Então, gente, o avaliador premiado nada mais é do que um aplicativo que redireciona produtos, serviços de grandes marcas para o celular dos usuários, tá? Então essa, gente, foi uma grande sacada que essas empresas tiveram para eles serem mais assertivos nos produtos e nos serviços deles, tendo avaliação de pessoas reais, né? Que já consumiram ou mesmo pessoas que não consumiram o produto ou o serviço deles. Então, gente, hoje em dia a internet é algo que está acessível assim para todo mundo. E, consequentemente, essas empresas sendo mais assertivas, elas ganham mais e lucram mais. Porque pensa aqui comigo, né? Você, quando você vai procurar um produto, uma empresa, uma marca, um site, enfim, seja lá o que for na internet, qual é a primeira coisa que você olha? As avaliações, né, gente? Então essas empresas, elas criam um banco de dados com essas avaliações para eles melhorarem o serviço e essas avaliações serem cada vez melhores, né? E o aplicativo do avaliador premiado, gente, ele fica disponível 24 horas por dia, tá? Então funciona aí de boa de qualquer celular, basta você ter uma conexão com a internet. Então você pode fazer isso, gente, no tempinho que você estiver livre, tá? E claro que quanto mais avaliação você fizer, mais você vai ganhar, né? E esse pagamento, gente, é feito via Pix para você, tá? Então você recebe aí direto na sua conta. Então tudo bem simples e bem rapidinho, bem fácil. E uma coisa que eu acho importante, assim, deixar bem claro e frisar, gente, que às vezes você vê aí em outros lugares, outros vídeos, né, promessas falsas. Então, gente, tomem muito cuidado com vídeos, enfim, com leituras que você lê lá falando que você vai ficar rico, milionário, ganhar muito dinheiro fazendo isso. Gente, não é assim que funciona, tá? Se alguém te falar isso, pode correr porque provavelmente há um golpe. Esse aplicativo, gente, nada mais é do que uma forma de renda extra, tá? Então, para complementar aí a sua graninha do mês, se você quiser pagar uma continha, comprar alguma coisinha aqui. Então, assim, se você entrar com a expectativa de ficar rico do dia para a noite, eu sinto muito, mas você vai se decepcionar. Esse aplicativo não é para você, tá? Agora, se você precisa de uma rendinha extra aí, tenho certeza que esse aplicativo vai ser bem legal e vai funcionar para você. E aquele alerta que eu citei no começo do vídeo, que eu quero compartilhar com vocês, gente, é para vocês tomarem muito cuidado com o site onde vocês vão comprar o avaliador premiado, tá? Porque devido ao grande sucesso que esse aplicativo vem fazendo aqui no Brasil, muitos golpistas estão se aproveitando disso e vendendo cópias falsas na internet, tá? Então, às vezes você acha que está lá no site oficial, você não está, você acaba se confundindo, caindo no golpe, perdendo o seu dinheiro, tá? Então, presta muita atenção e certifique-se que você esteja no site oficial, tá? Para você ter garantia, suporte e o aplicativo original funcionando aí para você, tá? Para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, combinado? Mas, pessoal, acho que é isso. Eu passei aqui as principais informações do avaliador premiado. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo, mas qualquer coisa, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.